Música de Abertura 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 Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Vamos hoje tirar o 190 Piratão da moto Montada e jogar no protótipo Que hoje tem acelera Vinão ta Ta no corre aqui de tirar o combustível E Vinão? Você ta fazendo esgotamento? Esgotamento de 40% Esgotar o 40%? Aí ó, o cara já tirou aqui O motor do quadro Certo? Já ta aqui, os caras ta adaptando aqui um Ô louco neguinho, você não fez isso não mano? Você é doido mano? A bolha da S1000RM Nossa, pegou a bolha da minha moto mano A cada parte da bolha Rapaz, essa bolha ele tem 1500 conto? Rapaz do céu Acho que 400 é barato Acho que é mais caro essa bolha aqui Nossa, a bolha eu acho que é 1600 conto Nossa, não é nada mano Olha aí, os caras adaptando Olha aí, você ta fazendo um Um x-tudo Um x-tudo aqui Meu Deus do céu Então beleza Os caras acabou de trocar a tampa Ô, Clebão Mas de novo essa história Vamos falar que você ta cortando Trocando o motor de novo mano O motor de 1000 cilindrada agora É 1000 cilindrada? É, a tampa tem Última vez que nós trocamos a tampa Por causa do estator Deu guela Verdade Olha aqui, mostra Cadê a outra tampa Que a gente acabou de arrancar Ali ó Aqui ó, rapaziada Lá no cantinho Aqui ó, outra tampa Aqui ó Ó, tem que ter um motor reserva Aqui ainda, tá? Então a tampa aqui com o estator Ó Ai Ó Tampa com o estator Tá aqui Certo? Tem um motor reserva aqui E agora Esse daqui é o 190 Piratão 190 piratão reativado E de novo no protótipo Nossa, ela joga o motor no quadro aqui ó Hoje é a primeira vez Que vocês vão ver o Pato trabalhando É raramente que vocês vão ver isso Trabalhando que eu falo Mexendo, ajudando pra fazer moto Aqui toda vez que ele só fica com cervejinha na mão Aí ó Então rapaziada ó Hoje Mais uma vez Eu sou o câmera man Hoje a minha mão ó Olha a cor da minha mão ó Limpinha Hehehe Valente Vamos trocar a coroa Essa coroa que tá muito grande hein mano Colocar uma coroa menor aqui Porque senão a moto não vai correr legal Né carvão Olha aí ó Tá no combustível Mijo Mijo do Mussolino ó Olha aqui Top hein Rapaziada, tamo aqui com o nosso parceiro Vela E aí Vela Hoje O negócio vai ser diferente Hoje é brincadeira hein Mas era pra ter deixado o motor na fan né Então moço Ah os caras chegam ali e os caras tinham montado o motor no protótipo Mas na verdade não é nem tanto pra acelerar mais aqui Tá vindo um cara de fora Você tá ligado né Tá ligado então é isso aí Tá vindo um protótipo de fora E mano Sua moto aqui Na verdade ela é tipo assim Ela é um Como os caras falam Quando é moto desmontada assim Ela é Cabrito né É um cabrito Ela não tem carenagem A que tá vindo dos caras É pico de moto de corrida Você viu a moto dos caras? Vi Que moto bonita Vamos botar pra derreter então Rapaz Esse cara tá vindo lá de Londrina Quando chegar a moto aqui Vocês vai ver Só que moto que eu tô falando Mano Esse cara tá vindo com a moto de corrida Vela Então eu vou fazer o que com a moto montada lá Já quase tomou pau Passa 4 milímetros de ser com montada Isso aí então é Então Rapaziada Tá vindo um 4 milímetros Diz que é um 4 milímetros montado pro bololô Tá vindo pra acelerar com A moto do Vela Que também é um 4 milímetros de bololô E a gente vai colocar o 190 piratão no meio O cara aceitou o pega Ele aceitou o desafio Vamos ver que bicho vai dar né Vale pra derreter Então demorou Vamos lá ver como que tá a montagem do 190 lá Poneguinho E a história se repete É o tal do motor trocado Por causa da tampa desse trator E é o tal de mais um 4 milímetros de novo Mais um O que que você acha? Eu acho que não é bom Só que tipo assim O 4 milímetros que tá vindo aqui Não é igual o 4 milímetros lá do Rulício não Tipo assim que eu falo A moto Graças a Deus A moto que tá vindo aqui É uma moto de corrida Você viu a moto? É uma moto de corrida Você só arruma com a minha cabeça Você só arruma com a minha cabeça Ah mas O cara falou assim Ele vai trazer a moto Pra sair com vela Vela ali Então ele pediu pra participar Ele deixou Na verdade ele Não pediu não Ele falou Põe o 190 no meio É mesmo? É Só que ele tá achando Que não ia pôr o 190 assim Montado Essa bateria de celular aqui Neguinho Essas coisas Caralho neguinho Não pode mostrar não? Ei Chitão O que que você acha dos rastros de hoje? Vai dar boa hein? O cara vai trazer uma moto de corrida mano Tudo carenada doido Pra correr com a tuvela E falou pra gente colocar o 190 no meio E aí? Agora vai vir o 4 incursado hein? Rapaz do céu Agora eu quero ver aqui Os caras arrancou aqui o motor do quadro já Arrancou a roda Jogou a roda pra cá ó Motorzão 190 E se os caras quiserem abrir o motor? E aí neguinho? Vai abrir hoje? Hoje tá liberado pra abrir o motor? Tipo assim ó Ó Com nós tem que combinar antes do pega Se o cara combinar Depois do pega pra abrir o motor Aí não Aí não há mais Tem que ser antes Então já fala agora O cara se fala sempre Vamos abrir Vamos abrir Então vamos fazer um vídeo Só abrir o motor? É Depois do bololô? Não Ainda faz os caras abrirem também E se não é um 4 incursado A maior deles? A sua nós sabemos que é Que nós já viu o seu motor aberto Né? E a deles? A nossa também é um 190 Antes de abrir Tem um motorzinho reserva lá no porta-malas Na mãozinha pra nós dar uma aceleradinha Rapaz Dá pra fazer isso aí também Então o que você acha? Nós ir embora né Dá mesmo? Certo era botar no protótipo Mas não tem outro protótipo É mesmo Vocês vão pôr na mãozinha Deixa e deixar pronta Já põe na fone e deixa pronta Dá tempo ainda Você acha? É só trocar o motor É rápido né? Botar o comando também Dá sem comando Rapidinho Ah é o carro Ah você usa o mesmo comando Para os dois motor? Rapaz Deu medo agora hein O segredo é o comando Neguinho Ele falou você arrancar o comando Já era A moto vira um 4mm de 150 por hora Cê tá doido Ó Eu tenho uma condição Você vai te achar E dar uma olhada no comando Nem que for de longe De longe? De longe? Aí neguinho Vai te achar o comando de longe Daqui lá na maquininha Então beleza Então rapaziada Vamos esperar os caras O último que deixou olhar Nós trouxemos as medidas É mesmo Meio que vai na oficina dos outros Fica trazendo as medidas Do comando Só 10? Ah não Então é muito pequeno Então beleza rapaziada Vamos esperar os caras Terminarem aqui Vamos dar uma pronunciada Nesse 190 Pra vocês verem Rapaz Olha a moto Que os caras trouxeram aqui E aí mano Bom ou não? Tranquilo Primeira vez você veio em Marília hoje? É a primeira vez Rapaz E você já veio brabo aqui Que essa moto assim Essa moto ó Tá muito leve eu acho Pro meu gosto Essa moto aqui Tá nada A moto tá pesada Ah tá muito leve E carenada ainda? Ah não Eu acho que o certo É sem carenagem A carenagem Ela vai perder Pro velocidade O sonho era Comprar a Ninja Não é que eu tô de verde Pra ficar igual Rapaz A Ninja Eu já internei de novo A Ninja Internei de novo A Ninja O que tem esse motor aí? 80 de curso 4 milímetros Tá parecendo o motor Do Hulk É o motor Ô Carabão Motor do Hulk Você viu né? Tudo bem E a moto aí Como tá Carabão? Falta muita coisa? Tá quase Tá quase? Olha o tanque do combustível O tamanho do tanque Ela não vai gritar Então ó 190 piratão O protótipo agora hein A gente dá uma aceleradinha Com o Chitão lá O bagulho aí Quase que o Neguinho Levou um bote Só que o Neguinho Ele estudou antes E ele desenvolveu Uma nova técnica Você viu? O anti-rebote É sério? O Neguinho desenvolveu O anti-rebote mano Você vai ver Vou mostrar o vídeo Que o Cedo pega O Neguinho deu o anti-rebote Ele previu o rebote Aí já calculou o anti-rebote É O cara vai montar a moto aqui então O cara é nada Aí rapaziada Olha o estagnado O cara lá Nigo motos Dizem que tem motorzão forte lá Vamos ver se esse trem vai correr Mas não vai correr igual a do Rulis Que veio aqui correr não Um pouco mais Meu Deus do céu Deixa que ir Porque aquele lá não corre Aquilo lá voa Fiquei Fiquei uns Uns 20 dias Não podia nem ouvir Que era 4mm perto de mim Falar 4mm Para ficar bravo Você está doido? Eu hein Nunca vi que lá não A mulher é doido Vamos ver essa moto Se tiver agora A gente já tomou no rabo Vai passar no Dina Não é fácil Vai passar no Dina Vai passar no Dina Ai É isso aí Rapaz Tá tirando muito esse motor aí Olha o piloto aí Um pouquinho tira Vai ter que ser aí no piloto Pensa a pena Rapaz Tira Tá doido É Ninguim Que bagulhinho Arrumei para a cabeça De novo Rapaz Você só me coloca em rascada É rapaz Já está encarretando as motos Então a moto que vai Vai ser essa O protótipo aqui E o piratão ali Olha o 190 piratão Rapaz Tá doido Piratão 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 É rapaziada É rapaziada Motorzinho que gira E aí Ninguo O que você achou? Gira ali da hora? Não sei nem que eu ouvi fazer aqui Gira mas não corre Pode ficar tranquilo O bagulho é top né mano O bagulho ali gira bonito Ah o giro de um quatrinho ali O giro de um 190 piratão Você vai fazer o pontilhão Você vai passar lá do pontilhão Sai nesse pontilhão Termina aquele pontilhão ali Você viu o pontilhão né Vai sair aqui Entra na pista Subir Vai descer E vai subir Terminar no pontilhão Acaba lá no último pontilhão? Esse pontilhão aqui O próximo É dois km só Desce o pontilhão Naquele outro pontilhão ali Da onde vai largar aqui? Daqui de cima Sai do pontilhão Aí tem um Tem um primeiro Um pontilhão só? É só um Termina ali É aí você vai passar nele Vai reto Depois você vai subir na contramão sim Pra subir pra cima dele É Esse cara desencarretou as motos Não dá pra enxergar nada Vou aguentar no escuro No escuro é Vamos mear Vai mear pra vocês Já sai virando Já sai saerando Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, veio bonito, as duas veio bonita, hein, brigando, hein. Não dá, vou até do zero no capacete, louco. Caralho. Aí eu tirei a mão, mano. Nossa, veio brigando, veio da hora. Pilotou pra caralho, moleque. Você é louco, veio da hora, hein, mano. Deu pra alomear certinho, não deu? Ele só parou, eu continuei um pouquinho, depois eu parei. Parei, parei, parei. Nós estamos nós dois ali, cara. Oh, tava brigando da hora, hein, mano. Ele parou, você parou. É, você não acha que eu fui deitar? Eu não conheço a pista, mano. Eu vi. Vai ter que acelerar de novo? Ele deitou, foi depois. Quer acelerar de novo? É, eu acho que foi deitado. Deitou depois. Oh, os caras querem acelerar de novo, ele não conhece a pista, mano. Tá meio perigoso mesmo, mano. E aí, ô, primo. Ganhamos, negão? Oh, oh, vamos lá pro Chiquinho lá, mano. Ele tá aberto. É mais perto, se for resolver pra voltar aqui. Compa pro Chiquinho, neguinho. E aí, ô, vamos lá. E aí, ô, vamos lá.